Põe a gente que eu vou na igreja, mas eu ando sempre bem Eu tô na festa, eu tô na festa Eu tô na festa, eu tô na festa Nunca sei qual é que é a parte pra dizer eu tô no mini Tô com whisky no meu bong e tenho drogas no meu whisky Teste alubo ou ponto, sabes que a minha ex é frita Com essas putas não compense Põe barras nas notas do meu topo, toma, fumo uma broca e tô flá Tudo de início ao fim, no ano 95 Foi quando eu nasci, estive em África, Brasil Mas voltei para aqui, para ao pé da minha família O fundo era o que eu queria, eu sonhava com o Cetil Mas ainda não sabia os problemas que trazia Os problemas que trazia Eu vivia com a minha mãe, numa casa muito fria Nunca ia dormir cedo, estava cheio de energia Não gostava de ir à escola Com essas pilas, chatos da pizza, já não passam os outros Desde a minha mãe, eu não acho assado Cuida bem forte, deixa eu me relaxar Se eu não me pago Eu não faço caridade, eu não dou nada a quem não paga Quando eu estava na merda, eu ouvi voces e risadas Pra falar as mal de mim, deixe de ter a boca lavada No corpo meio de prada, no peito meio de prata Num curso que eu digo, olha a carteira preocupada Eu penso muito em guito, nada vem de mão beijada Eu disse à minha firma, talvez vá morrer na estrada Com uma gãs na boca que já estava enroada Com água no meu copo, de certeza está a mim nada Eu quero uma bicha que não seja uma mimada Eu estou a fazer guita-te a palma Nem pagamos o beat Que safoda, já caguei Sempre que disparem gajos Porque a minha gloca é gay Agora é mais uma Oh, cripta Sem puta de falta, caralho Não há folgas nesta merda, meus putos Oh, meus putos Põe-os que a maçã um game, não me registreis nessa merda Põe-os que a maçã um betil, dê-me cash, caralho Filhos da puta, mano Bora, caralho Vamos Oh, por engano, meus putos Fundo do coração branco, a gente está a ver a live, mano Cantados em merda Que me chupa a puta da pisa E quem está a dar love Estão aqui, meus putos Let's go, caralho Viram 10? Aia, bro Se ela vira um 6 Eu dou um murro no teclado com a maior força da minha vida, bro Aia, bro Aia, puto Ó, xarote, meu puto loner, puta de rei, mano Mano, eu não sei o que é que estou a ver à minha frente, mano Eu sou, mano, caga Não consigo descrever por palavras o que está a acontecer dentro da minha casa, filho Porra Xarote, meu puto loner, caralho Vamos Por engano, toda a gente está a ver a live, xarote loner, xarote, toda a gente esteve aí, mano Let's go, let's go, let's go, let's go Amor Esses não estavam ready, já Esses não estão ready Agora aí, agora aí Ok, ok Então, afinal, maldinha Não é só O Jules que traz uma cena para mostrar Eu vou mostrar uma cena também X, todos os rapazes estão ao link na puta da live, caralho Vamos Tira o beat, tira o beat, tira o beat Não és gajo Amanhã, eu não sei Mas hoje eu quero fazer a minha massa Nessas ruas que eu estou a chamar de casa Eu estou na festa Eu estou na festa Eu estou no mini Eu estou no mini Eu estou na festa Eu estou na festa Tu pagas o barato Achei-la bela Eu vi levar de quatro Mandas sempre um ganda Tu és um ganda Chato E não paro com otários Que essa merda já não vá Quero foder uma chinesa Só para lhe abrir um buraco Just to fuck with uma beca